Aqui com o nosso amigo que está a dizer, eu gosto de estar cá em cima, a verdade é esta A cabeça do próximo ano está a adjudicar Mas, agora a sério, ainda há pouco a fã na família, se calhar foi um pouco de emoção de estar cá em cima Mas esqueci-me de me apresentar, até o Robert mal soltrou o meu nome Como toda a gente já sabe o fim da cabeça, chama-me António Bustana E passo a apresentar também aqui a minha blizzme equipa E vou começar pelas senhoras e a primeira cabeça é Lina Rodrigues, que o chamo cá Uma salva de palmas, por favor A segunda cabeça é Maria João Cândido, uma salva de palmas A terceira cabeça, Júlia Helvas Juliana Helvas Uma salva de palmas para a Juliana Agora posso apresentar o segundo de cabeça, o José Livramento Uma grande salva para o José E finalmente, mas não menos importante, o meu grande amigo, o Paulo Pimenta Uma grande salva para o Paulo E mais uma vez, muito obrigado a todos E Viva São Roque! Viva São Roque! Viva São Roque! Viva São Roque! Viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres Até os homens diziam ali para as mulheres Agora sim disseste uma coisa de jeito Agora disse e falou Vem ver fogo, verdadeiro, mas vem ver fogo de artifício Às 11 da noite Já está quase então? Já está quase Já é 11 da noite então Vamos então todos olhar para os céus E apreciar Já vai sair, já vai sair, lá ao fundo Daquele lado Daquele lado, daquele lado Já vai sair, já vai sair